Eu te amei demais Você só esqueceu que valeu foi Baqueira olha pra trás pra saber como é que foi Eu não vou mais me magoar Também não vou me apaixonar Eu vou voar livre assim Um dia encontra alguém pra mim Eu não vou mais me magoar Também não vou me apaixonar Eu vou voar livre assim Um dia encontra alguém pra mim Eu te amei demais e você não deu valor Você me desprezou, você me retornou Eu só vi demais e hoje eu superei Lembra daquele amor que um dia eu chorei E tudo dia passa, hoje já passou Eu tenho a volta pro cima, eu tô com outro amor Você só esqueceu que valeu foi Baqueira olha pra trás pra saber como é que foi Eu não vou mais me magoar Também não vou me apaixonar Eu vou voar livre assim Um dia encontra alguém pra mim Eu não vou mais me magoar Também não vou me apaixonar Eu vou voar livre assim Um dia encontra alguém pra mim Eu vou voar livre assim Um dia encontra alguém pra mim Eu não vou mais me magoar 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 Obrigado.